Quais são os tipos de... de coisas que as pessoas fazem mais confusão? Será mais por isso? Devem pensar que vocês são uns party animals. Uma das coisas que as pessoas fazem mais confusão é este menino que está aqui, que eles pensam que é um louco do caraças. Porque vês as personagens deles e é tipo... É pá, esta encaixou aqui direito. Sentiram, sentiram a relampada na vossa cara. Ainda há pedaço. Pois, é verdade. Isto não está nada treinado. Isto é o primeiro dia de gravações. Deixem-se de comentários fuleiros. Cá estamos do Relampada, sejam bem-vindos. Isto é um podcast talk show. É pá, como já existe podcast aqui na Madeira e o talk show também que nós vamos falar daqui a pouco, nós estamos a inventar aqui um novo termo. Talkcast ou pod show. Mas pod show fica um bocado esquisito, realmente. Portanto, fica talkcast. Só para diferenciar, só para dizer que nós somos diferentes e que somos alternativos, no bom sentido da palavra. Entretanto, quero agradecer desde já aos nossos parceiros. Esta t-shirt foi feita há coisa de uma hora atrás, o serviço express da Walking Frame. Temos também aqui no estúdio a Barreirinha Bar Café, representada aqui pelo Duarte Remesso. vai fazer ali umas coisas bem fixas para nós. Daqui a pouco já vamos degustar as coisas que a Barreirinha faz, os seus afrodisíacos. Mas, um bocadinho com calma, está bem? Porque se não, isto aqui a sala já é quente. E com este cenário aqui todo maravilhoso feito, pela Boa Chic e a Wish Lab Consulting. É pá, não podíamos estar num sítio melhor. E também aqui nos estúdios do Estúdio 21, que neste caso não é estúdios, é só apenas um estúdio, que está a André ali nas câmeras e o Alex ali no som. É pá, sem mais delongas. Ah, e é verdade, temos aqui as nossas plantas também, disponibilizadas e oferecidas, não oferecidas, emprestadas, porque isto oferecer está um bocado complicado, platrópicos. Temos aqui três plantas aqui em cima do AMP. Temos aqui, é pá... Temos aqui isto, não é? E temos ali também uma mega planta ali atrás, com o nome de barreirinha. Temos que inventar nomes aqui. Portanto, vou deixar os meus convidados darem o nome qualquer a estas plantas. Mas, antes de mais, vamos anunciar quem há que está daquele lado. Alexandre Ferreira e o Luís Paulo Sousa dos Quarto Litro. Essas palmas! Que bué surpreendente! Olha, isto foi a maior introdução que já vi de um podcast de sempre. Uau, ok! É que tens uma hora de conversa, mas a introdução foi tipo 45 minutos. Isso é! Pois é! E isto continuou com a introdução e a gente só não foi em viados ou até a próxima. Isto como é o primeiro, estás a ver, é preciso agradecer a todos os parceiros. Os Wings vão estar na descrição de tantos primeiros comentários. Então, quero agradecer ao meu parceiro. Não, não, não. Mas foi bem tida essa do... Do trovão. Do trovãozito. Ele é boa da bom a fazer efeitos especiais. Faz um trovão. Faz aí, Moçano. Que nome darigas é isto? Isto foi um composto... E um bardal com sida. Que já é uma técnica. E tens um nome para este Sound Effects. Fazias um pack aí e vendias isto a 15 euros. Não sei, acho que este não se vende muito porque... Podia ser SFX LP. Que era Sound Effects Lisboa. Sound Effects Lisboa. Olha que dava muito bem. É pá, o desafio, o primeiro desafio para vocês... Já não tem desafio, mas queremos falar. O desafio seria dar o nome a estas plantas. Estas quatro aqui. Aquelas já têm o nome, que é a barreirinha. Já vamos falar ali com o Duarte Remesso, entretanto, sobre a barreirinha e o que é que ele está ali a fazer e a preparar para nós. É pá, se sejam criativos, o que é que acham desta aqui? Parece uma língua, não sei. Realmente... Língua... Língua de vaca. Língua de vaca. Língua de vaca. Está bem, ok. Língua de vaca. Por acaso já estou com fome. Língua de vaca. Boa. Esta aqui mais... Alienígena. Ok. Temos a língua de vaca e a alienígena. E quanto a esta, assim, mais esplorádica e para a estrangeira do cabelo... Essa é... Eu ponho essa tipo comercial, porque é a que existe mais... Comercial, alienígena, língua de vaca. E esta aqui. Vamos dar aqui um nome à minha parceira. Um bocado assim tigresa, não é? Pode ficar tigresa, não sei até que ponto... Fica assim... Leoparda. Leoparda. Ok. Fica então leoparda. Entretanto, Duarte, o que é que estás aí a fazer para a gente? Que eu já estou aqui com a boca seca. Não sei se vocês estão já com a boca seca. Não, tem a causa de não fazer nada. De onde estás a fazer nada? Não sei. Está a preparar ali um... Estou a fazer... Um teragosto. Um passapalo. Um passapalo às... Posso revelar as horas que estamos a gravar isto? Só de fotografia. Que assim seja. Às 5h30 da tarde. Às 5h30 da tarde. Às 5h30 da tarde. Às 5h30 da tarde. Vocês realmente estavam um bocadinho preocupados beber a estas horas? Não é normal. Não é uma coisa... Não é normal. Não há gente que costuma beber a partir das 10h da manhã. Porque, de facto, as vossas personagens são muito conotadas com o álcool e não sei quê. Vocês têm muita confusão quando as pessoas conhecem vocês. Ou seja, por detrás dos personagens que elas desencaram. Quais são os tipos de... De coisas que as pessoas fazem mais confusão? Será mais por isso? Devem pensar que vocês são um Sparty Animals. Uma das coisas que as pessoas fazem mais confusão é este menino que está aqui. Eles pensam que é um louco do caraças. Ok. Porque vês as personagens deles e é tipo... Uaaaah! Pásco louco! E chegas a... É o gajo mais... E qualquer coisa que eu faço para eles começarem a reer isto é assim... É o... E resulta assim. E resulta assim. E sou o pardal o quê? Pardal com silla. Pardal com silla. Pardal com silla. Pardal com silla. Parece-me um coração muito doce. Ah, ok. Já sou eu. Podes-te vingar dele agora a dizer que ele não tem açúcar, por exemplo? Não, ele é o... O Alex é o oposto também, por exemplo. Eu, em palco, eu tenho boa piada. Fora de palco, pá, sou uma pessoa assim sem sal. Ele é o oposto. Em palco é tipo... Fora de palco gosta de mandar as suas piadinhas e o pessoal... Fora de palco eu deixo eles brilhar, então... Eles quando não brilham fora de palco... Entro eu. E assim há o... Boa desculpa, boa desculpa. Eu sou mal. Desculpa. É pá, quarto litro, realmente eu tive a ver... Na minha pesquisa, eu tive a ver a vossa entrevista que vocês fizeram no Maluco Beleza com o Rionas. E de facto, vocês disseram uma coisa e bem, que é... É quase impossível... É pá, ou entre 10... Gosto deste barulho por trás do vinho. Gosto, gosto, realmente está muito bom. Desculpa. Nove ou oito pessoas, a cada dez madeirenses, conhece os quarto litro. É impressionante, vocês já têm 13 anos de história. Sim. Como é que vocês se sentem quanto é isso? Vocês são muito reconhecidos na rua, vocês entram numa loja e automaticamente as pessoas os conhecem em vez de algum sítio? Existe algum choque? Muitas pessoas... Acho que quase toda a gente conhece. Pá, mas... Mas por vezes nós usamos aquelas personagens que a gente usamos a maquiagem assim muito forte, perucas e... Acho que às vezes as pessoas ficam tipo... É, será que é? Ah, essa é a cena que se apanha mais. É ele! Não é! Rapaz, é sim! Rapaz, não é! Rapaz, falha! Rapaz, falha! Eu acho que é devido a gente usar aquelas personagens, aquelas roupas, o pessoal fica tipo... É mais isso assim. Até agora as pessoas que nos conhecem mesmo... Olha, conheço... Não é... Mais ou menos. Tipo... Há sempre aqueles que nos conhecem e tipo vêm falar do trabalho. Olha, eu gosto bastante do trabalho e é sempre... Tão canhota! Ai, canhota! Rapaz, imagina... E a Saroy? Onde está? Onde está a Saroy? Imagina... Acabar de discutir com a namorada... Boé de leixado no supermercado... Tipo... Rapaz, já estou louco! E depois vêm igual... Canhota! Alvará-se! 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 Espera! Espera! Quem é que discute no supermercado? Canhota! Capulco! Olha... Todos! Tipo... Quero levar... Chiches-relitos! Não! Leva leis de vinagre! Quero levar um que já está logo... Já começa aí... Já está logo uma cena... Ou então a carne ao peixe? Ou é sempre carne? Não! Ela gosta de carne! É um bom rolinho de carne! É um bom rolinho de carne! É um bom rolinho de carne! Ou uma salsicha cocktail! Ou uma xerna! Que é um peixe também... Mas de facto... Toda a gente os conhece! Eu já os conheço há imenso tempo! Aliás, eu devo dizer e agradecer-vos porque vocês inspiraram-me a começar a fazer cenas! Provavelmente isto não estava a fazer cenas! Isto foi um efeito borboleta! Desde o momento que vocês colocaram em 2007 o vosso primeiro vídeo público! Uma dança assim meio artística na Sola da Bota! Quero-me explicar o que foi do início deste vídeo! O que é que disputou? O que é que deu o clique para vocês fazerem a concorrência? Pai, eu acho que na altura nem sabíamos bem o que é que estávamos a fazer! Sinceramente! Eu acho que nós... Podes trazer! Estás aí indeciso! Trago-me na entrada! Trago! 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 Obrigado! Primeiro ali para o... É pá! É diferente! O André tem que... O André tem que... Primeiro as convidados sempre! Sempre! A não ser que me falte a voz e depois... Não há nada aqui! Daqui a pouco está-se bem! Se estejam servidos... Enquanto nós... Não? Está bem! Não te preocupes! Não vai acontecer de todo... É pá! Um brindezito aí! Não, não! Um brindezito! Também transmite-se através dos copos! Não, não, não! Não! Desmentiram isso ontem e se calhar amanhã vão dizer que sim! Como eles têm feito muito... Tipo, olha, afinal... Não! Espera! Espera! Afinal vai ser... Um brinde também ao vosso programa! O Relampada! Muito obrigado! Que tenha muito sucesso! Não mais sucesso do que nós! Se a favor! Que tenha algum sucesso interessante! Vocês começaram... Vocês começaram um talk show! Sim, sim! O Late Night Show! O Late Night Show! Por acaso estive a ver hoje de manhã! Gostei bastante! Gostaste mesmo ou estás dizendo? Gostei! Gostei mesmo bastante! Eu acho que tem o quê de quarto litro que vocês têm sempre um registro muito parecido! Mas estão sem reinventar e gosto disso! E também é sempre bom termos concorrentes no bom sentido da palavra! Porque pode haver aqui alguma comparaçãozinha do que é que estamos aqui a fazer no Relampada com o vosso programa ou com outros podcasts que irão aparecer certamente por aí! Há espaço para tudo! Há espaço para tudo! Mas ainda bem que existe! Exatamente! Como nós falamos em off, quando um cresce, todos crescem aqui na ilha! Vocês concordam com isto! Ainda estamos a falar de programas! Sem dúvida! Quer dizer, depende! Sem dúvida! Não sei se queres ir por aí, mas podemos ir à vontade! Tem a parte da inveja, é verdade! Mas o que é que isso te faz? Faz-te tentar fazeres melhor com o outro! E aí é que cresce o nível dos programas! Percebes? Se estou a fazer só uma cena, tipo... Ah, vou fazer isto! Ninguém faz! Está bom assim! Agora, se vês um gajo que estás a fazer um podcast, tu dizes... Está muito bom! Olha, vou fazer um podcast, mas vou tentar superar este gajo! E eu acho que é por aí! Vocês estavam a merlinhar esta ideia durante a quarentena, de fazer um talk show amadeirense mesmo! Usando os regionalismos e todos os personagens que vocês fazem! Acho que, na verdade, foi um... Foi suplente! Entrou o suplente! Porque a gente já tinha programado uma ideia! Chegamos a gravar até... 80%! Não sei se não foi para a frente! Porque era uma ideia do caraço! Era brutal! E se fosse lançado naquela altura ia bombar! Ia arrebentar! Nós estávamos a fazer um... Mas deis o que a gente estava a fazer! Não, deis! Não, não, não! Não, não! Já me interrompeste, agora fala! Agora vou ver! Não, agora não pode ficar assim no órgão! Vocês têm que realmente dizer o que é que é isso! Nós tínhamos um projeto de... Iamos fazer paródias de séries e filmes conhecidos! Ok! Iamos fazer 12 séries! E a primeira era A Casa de Papel! Ok! E a paródia era... E mi casa no hay papel! Não! La casa sem papel! La casa sem papel! Antes do coronavírus! Uau! Antes do coronavírus! A cena do papel higiênico! E o pessoal começou... Uau! Ia ser tipo... E faltou gravar umas cenas... Já estávamos quase no fim! E pá! Depois o pessoal começou a entrar em quarentena e a gente... Não acabámos! As empresas puxaram outra mão de mão! Ok! E não acabámos! Porque se lançássemos a guia estava muito bom! Para a casa estava bom! E se tivessem lançado isso? Achem que teria um mega sucesso com as paródias que vocês fazem? Sim! Sim! Nós tínhamos visto o produto final e... O produto final, o que tínhamos gravado! E estava muito bom! Estava com uma qualidade... Não é para me gabar, mas estava... Não! As vossas paródias são espetaculares! Entretanto, as vossas paródias musicais também são muito boas! Olha lá! Branquinhos! Agora sim! Branquinho! Racista! 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 Mete-me um vinho preto, meu! Como é que tem que ser vinho preto? Vinho preto? Vinho preto! Não existe vinho preto! Não, mas tinhas que fazer! Aquele vermelho assim mais para o escuro! A vossa paródia do Beybendo! 1.4 milhões de views! Está bem! 1.4! 1.4! É a paródia que temos mais visualizações... Pá, como que vocês têm que ter um... Não sei se foi o primeiro a quebrar um milhão... Como o Cavaco Style! O Cavaco Style! E como é que isso foi de tudo chegar a um milhão? Foi! 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 Eu acho que foi o contrário! Pá, sentiram-se mais celebridades depois disso! Celebridade? Fazer um vídeo com um milhão! É pá, não sei! Eu nunca tive uma experiência de passar um milhão de um vídeo meu! Acho que! Tem que perto! Muito menos ser celebridade só por ser conhecido no YouTube por ter um milhão de visualizações! Mas foi a partir das paródias musicais que, de certa maneira, começamos a crescer a nível de conteúdo audiovisual... E nacional e internacional também! Começaste sempre a ser conhecido mais lá agora! De graças às músicas! Sim, na comunidade não é de imigrante! E não é mesmo a nível nacional! Tens pessoal do continente que conhece o nosso trabalho muito por causa das paródias! As paródias! O tabonete, o site, começou a partilhar as nossas paródias! Ok! Deu um impulso! Deu um impulso! Houve! Por exemplo, tinha a tuna de Guimarães a tocar Cavaco Style! Uau! Era na tuna de Guimarães! Para representar a Madeira! Não! Coimbra, talvez! Era de Coimbra! Era de Coimbra! Aí tivemos um carnaval de Barcelos! Ou o quê? Com uma carrinha de tomate de coração! É sério! Entre outras cenas! E como ocorreu a coisa lá? Vocês, entretanto, foram ao continente fazer uns espetáculos? Como é que foi tudo? Vocês sentiram que realmente existia o... não a mesma interação do que aqui, logicamente, mas foram bem sucedidos naquilo que vocês estavam à espera? Não ia! Acho que sim! Sim! De modo geral, sim! Esgotamos duas salas em Lisboa! Lisboa foi o lugar mais positivo! 200 e tal pessoas cada espetáculo, não é? Não! Era quase 200! Era praticamente 200 pessoas! Quanto que seja 200 pessoas em cada espetáculo! A sala da bandeira também foi... opa! Foi positivo! Foi meia plateia! A sala da bandeira! Aquilo é enorme! Leva 800, não é? Leva 800 pessoas! Levamos 100 e tal! Mais! Mais! Tinha 200 e tal! Qual foi o tipo de piadas? Sem promoção! Sem promoção! Não fizemos promoção! Fizemos promoção online! Não houve lá! É muito caro! Nada! Era muito caro! Muito caro! Quais foram as piadas que vocês acharam que... Igual! Igual aqui! O que nós fizemos foi... Não vamos mudar nada! Nada! Vamos fazer o que nós fazemos cá e levamos para lá! E o pessoal cresceu? E foi... Foi fixe! Também grande parte do pessoal que foi ver era madeirense, estava lá e... Mas tivemos pessoal que veio tipo do interior do norte... Do interior! Do interior! Do interior! Matou as galinhas para levar a gente! Oh, cara! Oh, vazio! Ele matou os porcos! Ele para a gente comer! Pessoal do interior do norte! Isso foi em Coimbra! Em Coimbra! Fizeram não sei quantos quilómetros! Para nos ver! Para nos ver! E foi tipo... Espera! Ah, isso é de quase digirido! Queres experimentar? Queres experimentar? Epá! Vamos ter aqui um... Um grande momento! Atenção! Um grande momento! Atenção! Atenção! Desinfeta! 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 Olha o Covid! Sabes lá o que é que já fizeram com isso aí! E desinfetava essa merda! Louco! Acho que sim também! O que acho que falou é que... Isto é para pôr a boca! Isto é para pôr na boca! É! É! Alex, o que é que tu andas a fazer com... O que é que tu andas a meter aqui com este agressor? Uma palavra louca! Uma palavra louca! É pá! Oi! Eu cortei! Tem um pessoal de enviar! Será que ele sabe que é muito claro? Ué, boa! E afinal não! Se parecia... Se parecia... Quando um gajo está na cana de banho... Sabes qual é o instrumento madarense mais parecido a isso? Já sabes? Sei! Aquela cena de... Não! É o búzio! Ah! É o búzio! O meu pai tinha um búzio assim enorme! E aos fins de semana, quando estava já com os copos, ele pegava na guila... E a guila precisa de uma força do coraço espadecório e ele ficava a vermelho... E chama... Mas curtia! Boas! Aquela respiração que o gajo nunca para de respirar... Mas isso é um instrumento complicado! O que é que tu achas, Duarte? A ideia de pôr isto na barreirinha? Vocês agora têm feito... Vocês agora têm feito concertos... Vocês agora têm feito, não concertos, mas eventos de uma maneira diferente? Queres falar um pouco sobre isso? O que vocês têm feito lá? Tentamos dar música às pessoas na mesma, sem apelar a aglomerados... Fazemos lutão com um DJ na janela, sem anunciar... No fundo, apresentei a quem está lá no sítio, mesmo sem ir à procura de eventos. Está lá a bom copo e damos um bocadinho de música live. O que é muito fixe. Portanto, depois entrem em contato porque realmente... A pessoa acabou de fazer publicidade desse. Eles dizem que nunca disseram a ninguém, mas... Prepara-te para as próximas semanas que ele vai bombar! Vai bombar completamente! E eles então passam a surpresa e não mantem nada! Não está a espéria! Não está a surpresa! Não está a surpresa! Desculpem, pessoal. É ouvido, tranquilo. Não há stress. É pá, talvez agora sim, vamos fazer um joguinho aqui interessante. Vocês são sempre conotados com os regionalismos e a cultura madeirense, portular madeirense. E eu tenho aqui um desafio para vocês. Eu tenho aqui alguns dizeres, alguns regionalismos, que gostava de saber como é que está a vossa cultura nesse aspecto e ver se vocês realmente encarnam a personagem e sabem tudo o que é. Ok, deixa-te na bola, deixa-me pasté! Portanto, talvez, não sei, o primeiro a acertar ganha... Cinco euros. Nós não temos nada. Ah, ok. Computatividade. Não temos nada, mas... Ok. Ganha cultura, talvez. Ou mais uma espetadinha de... pode ser? Uma espetadinha de fruta. É pá, olha, também uma espetadinha de fruta. Fruta vegan. Fruta vegan. Fruta vegan. Fruta vegan. Gostei. Frutífera. Portanto, este é um separador que inventei agora. Chama-se... Há tramas ou não há tramas? Ah, mete aquela cena. Mete o... Um jingle. Ah, pois é. Exato. Há tramas ou não há tramas? Sejam bem-vindos. Há tramas ou não há tramas? Tá bom. Foi o sonzinho de vinho ali de fundo. É aquele... Coitado que é o Ioparda. O Ioparda, entretanto, pinga. Supostamente. Ah, Luís também. Vai pingando. Vocês, então, digam-me aí. Esta provavelmente é fácil. Primeiro a acertar. Portanto, estejam preparados. O que é que significa? Derreado. Derreado? Estar derreado é estar tipo em baixo. Não é? Ok. Próximo é este. Estás quente. Derreado. Está perto. Está perto. Está perto. Derreado. Está perto. Não exatamente. Uma pessoa com este cabelo todo anda um bocadinho e fica derreado. Mol? Quase. 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 Então não sei. Diz. Não dá? Cansado. Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. 0-0. Ele tem muitas pistas. Por favor. Vamos lá ver. Co-banano do gaiado. Co-banano do gaiado. É um gaiado grande. Não é nada. É um banano do gaiado. É um gaiado grande. É um pequeno grande. Não, não. Um banano de um gaiado. Quando se diz um banano é grande. Um banano de um gaiado. Mas esta expressão é mais direcionada a quê? Co-banano do gaiado. Não é exatamente assim tão literal. As crianças. Do gaiado ou do gaiato? Do gaiado. Co-banano do gaiado. Co-banano do gaiado. Co-banano. É gaiado ou é gaiado? Co-banano. Pá, temos todas aqui sentados e que, no café, e depois passa um banano do gaiado. É um co-banano. É um 0. Parabéns. É um co-banano. É uma mulher atraente vá. O banano do um goiado é quando passa o gaiado, é um co-banano. harmony. Nem todas as mulheres que tem um co-banano são atraentes. Dij-e-me. Diga um! Diga um! Diga um! Tu és mais de frontais, ou? Trazados Que é B O equilíbrio é o mais importante Para mim pode ser desenho de mamas Mas que tenha como Tá bom, tá Subscreve, subscreve O Luís que tem um dizer De lá da ponta do parque Quando escolheres uma gaja Escolhe com mamas porque cona todas tem Isso era o que eu vou dizer Se escolheres uma mulher escolhe uma que tenha mamas Cona todas tem Pode-se falar mal Agora depois de falares mal Vagina Agora tens que desmorar Porque está complicado Temos aqui mais Três Ilha da Minhoca Que é Ilha da Minhoca Isto já agora foi com o apoio De um parceiro Nós entretanto esquecemos de dizer Que é Agona Madeirins Puro Estive lá no Facebook Eles têm umas coisas Eles de vez em quando Espetaculares Entretanto depois Temos uns brindezitos Para vocês Ilha da Minhoca Deve ser uma festa só com gajos Ilha da Minhoca Uma festa só com gajos Não O Copacabana Quando está o pessoal todo a dançar Então só tem gajos Não de tudo Não de tudo Ilha da Minhoca O que é que é a Ilha da Minhoca? Um gajo quando chega àquele ponto da vida Que deixa de... Ilha da Minhoca Continuou sem saber o que é que... Que deixa de ser heterossexual Deixa de ser pessoa Ah Pessoa? Ou seja, é uma pessoa mas morre... Exato O que é a Ilha da Minhoca? Ah deve ser a terra A cova Onde o gajo é entrado Exatamente Mais geral Um cemitério Exatamente A Ilha da Minhoca é um cemitério Não mas não merece este ponto Foi tipo Ah, hum, palha, diz Hum, qual a olha desconhecia Então isto é mesmo muito difícil Estava à espera que vocês soubessem alguma coisa Terra dos Calados Ah, essa conheci agora A Terra da Minhoca Porque de fato tem muita, muita terra Ilha da Minhoca Sim, claro Os apontamentos estão a falhar De facto Está muito complicado Vamos à próxima Ver um biscoito nas desertas Ah, é quando se não vê bem Que nenhum de nós aqui De facto Tu disseste ver bem E disse não ver bem Não, quando vês um biscoito na deserta É porque tu vês bem É como a pessoa tem boa vista 2-0 2-0 É pá, só mesmo para... Já ganhei, faltou a minha Exatamente Mas só mesmo pela honra Esta é um clássico Penso eu Portanto vocês até podem Podem saber É a mais difícil Provavelmente Porque é a maior Maior dos dizeres Mas esmeira-te Meio pequeno, esmeira-te Que tem que ser O grado azulou E fui a depuir Na manta das tenerifas Portanto O grado azulou E fui a depuir Na manta das tenerifas O rato morreu E fui a depuir Ele vado Não sei Não O grado azulou O grado O grado Vais começar por aí O que é que é o grado O que é que é um grado Isso é que é uma grado De cerveja Um grado Todos nós sabemos Um grado Um grado azulou Foi O grado azulou Azulou é tipo Morreu Certo, certo Já temos de chegar a algum ciclo O grado Fui a alguma coisa Que morreu E fui a depuir Algo Fui a depuir A depuir É lá Está muito difícil Está Estes regionalismos Estes regionalismos Estes regionalismos Que só usam Duas velhinhas De 95 anos Que moram em São Jorge Usam diariamente Para falar disto Portanto O grado azulou E fui a depuir Na manta das tenerifas É o cão Morreu E foi enterrado No terreno das abóboras Eu acho que ninguém Ia acertar isto De facto Mas estamos aqui A fazer o serviço público Para que isto nunca morra Portanto E lá foi aquela câmera Usa e mais Usa e mais E aquela também lá foi Foi Andreia Está tudo controlado Está tudo controlado Não está Câmara Ai Ai Vamos agora Ficar mais pessoais Alexandre Eu estive a consultar O teu Instagram E tu de facto És um homem É muito dado à natureza O teu Instagram O teu grid A grado do Instagram Parece um catálogo Ok Tenho resposta para isso Claro que sim Força Eu não sou muito dado à natureza Eu gostava de ser mais dado à natureza Do que sou Porque até não sei muito de casa A verdade é essa Mas quando saio Gosto de tirar fotografias Mas como não tenho dinheiro Para comprar uma máquina fotográfica De jeito Tiro-lhe com uma telemóvel E meto um efeito E parece-me uma foto fixe Mas gosto boé De natureza Boés Gosto de viajar Gosto de natureza Gosto Gosto Mais de serra do que mar Mas E meto lá Não Para acaso Eu gostei das tuas fotografias E também ia perguntar-te Esse gosto pela fotografia É um hobby teu Ou é simplesmente Nem é considerado hobby É porque eu esqueço Às vezes estou A usufruir do lugar E esqueço Ou ao fogo Podia ter tirado uma foto Agora Mas gosto Boa de fotografia Já pensei várias vezes Em comprar uma câmera Mas há outras prioridades Muito bem Muito bem E essas prioridades E essas prioridades seriam E de falar um pouco de ti Luís No teu Instagram Tu notas que tu és um pai orgulhoso E vocês ambos são pais A prioridade certamente será essa Vocês em off-camera Estavam a falar Tanto com o Alex Como a Andreia De filhos E não sei o que E eu não conseguia De todo me identificar Mesmo Não queiras Ah não É brutal Não queiras Queiras Tu Eu acho que só te tornas homem Quando És pai Não Isso não é justo Não é justo para mim Aqueles que não conseguem ser pais Não são homens São homens Não tem virilidade para Plantar a semente A coisa menos boa É que tu também Colocas a tua vida social E um pouco de parte Porque também é preciso Não consegues Mas é como Estavam a dizer Nem todos os pais São assim Há pais que são Pais desnaturos Deixam os filhos E vão Mas eu acho Que é mais positivo Do que negativo Sem dúvida Claro Claro que sim Também ficava mal De dizer ao contrário Não é assim Pá Olha esse gajo Estou muito feliz Sou pai Mas dá-me nojo Forca Se você quiser vender O gajo na neto Meu tio O gajo já vende 250 euros no IBM Mas ninguém me fez propósito 250 euros É pá Ok Não Mas é para ser Mais caro do que isso Torna-te uma pessoa melhor Eu acho que sim Torna-te uma pessoa Mais trabalhadora Mais enticiosa Porque tens alguém Independente de ti E tu puxas dos galões Eu acho que sim Há muita gente que diz Ah pá Não quero ter filhos Porque eu vou-me tocar Ao trabalho Pá Eu tive um filho E não deixei de fazer o meu trabalho Ainda me deu mais pica Ainda me deu mais vontade Mais pica De continuar a trabalhar Porque eu acho que é isso Que desperta-te Em ti Tipo Seres pai Também Dá-te o clipe Para tu Eles inspiram-nos a nós E nós inspiramos-nos a eles E a cena O sentimento É novo Tu nunca te vêes Tu dizes Ah Rapaz Forca Gostei mesmo De Sei lá De Qualquer merda Ou de ver uma cena Ou ver uma música Mas tu Quando tens um filho Olhar para ti Tu dizes uma cena E ele sorri e tu dizes Ih Forca As outras merdas que eu gostava Não avalanhada Mas isto é que é brutal E torna-te também mais sensível Ah Bué Por exemplo Tu vês Olha um filme que eu vi há anos E tipo O Gladiador Ok Sabes que ele no filme Acho que o spoiler deste também É meio Tipo Já tem anos É isso E morre Porque o gajo perde a família Perde a mulher e o filho Não é Rapaz E tu vês Olha Eu estou-me a arrepiar Eu vi aquele filme E tipo Como Bué Porque tem um filho E tipo Sente-se Tu sentes Para já o gajo Muito é bom Tu sentes A interpretação dele Sentes aquela dor E Torna-te Bué mais sensível Mas isso só vais perceber Quando tiveres um filho Tu andas tão Eu Zero sensibilidade Sou o gajo Menos sensível do mundo Era Só nos mamilhos Ele nos mamilhos É Bué sensível E no Anos No Anos também Ah pois Não quando eu faço Anos No Anos Tipo As pessoas batem Eu Boa 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 Mas eu Por exemplo Rapaz E é verdade Tipo Eu sou Bué Rapaz Nada Nada E depois de ter Um pequeno Um gajo Vê um filme Tipo chorar Não me lembro Da última vez Tinhas chorado em filme Ou se chorei E um gajo Agora vê um filme Tipo Imagina Sei lá Um filme O apaltamento Ou o cara Vês essa cena E agora E agora tu Tipo E começas a imaginar Oh meu filho Vês assim A lágrima E a lágrima E tu ao torres Oh Estou na minha cara E não Tu deixaste ir E ainda Ah sim Não bom Ah o refill É verdade A lâmpada tem o refill Ontem vi um filme Da Netflix Que é o milagre Na cela Trinta Ah uau Meu Deus Não Mas eu não acabei De ver o filme Só vi A cena inicial Eu até acho Que as interpretações São horríveis A realização As interpretações São horríveis A realização A realização Está Desagradável Eu acho que a realização É pior do que a interpretação Mas a interpretação Dele está A paz Eu acho que está Olha Não é fácil Nada fácil Fazer um homem Contra ciência Nada fácil Nada fácil Que não pareça Tipo Como Ou muito exagerado E ele acho Que estava no ponto certo Eu acho que é realmente A melhor coisa do filme Na minha opinião A mim peca muito a cena Mas A ideia é linda A relação dele Com a filha Inicial É tipo Uau E um gajo Vê aquela merda Ele é ir preso E o cara assim Tipo E eu aqui assim Uau Porque estás a ver A tua cena com o teu E estás a ficar privado E tipo Ainda bem que estava só Mas agora estou a partilhar Com a pessoa Ah Boa É exclusivo Para a relampada Tem destas coisas Com vinho E refills E coisas assim Mas não acabei de ver o filme Esse filme Não viste tudo Não é um filme Exemplo Para um gajo emocional Não Completamente Não É que ele tem Tudo para Dar esforço Pois tem Mas eu não vi tudo Não viste tudo Não 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 Só vi tipo 20 minutos Também para ser sincero O final Vem um bocadinho Então mas não digas Que depois É um bocadinho Ok Na minha opinião Ah sério Eu acho Vocês que vejam o filme Vocês que vejam o filme E sejam E sejam Tem um plot twist Não quer saber Não curto O que é que é ver Um filme brutal Que ao fim É horrível Ah É um filmaço Um filme brutal Adorei Adorei A metáfora Com a sociedade Que o filme transmite Ok Que é O buraco Ah A plataforma A plataforma Um filme espanhol Ah Eu ainda não vi Isso Ah rapaz Vê esse filme Não Nem é desastorno Nem é desastrador Está tão bem feito E tão Rapaz É o que eu digo A metáfora com a sociedade É tipo Não vale a pena Transmaiar Está lindo E o efeito Os nossos vizinhos É impressionante Os nossos vizinhos Espanhóis Estão fortes Estão fortes Estão tipo Dez patamares Acima da portuguesa E a nível europeu Deve ser das melhores E sabes a cena que eu tenho Eu farto de ver Filmes descartáveis Eu vejo Consumo Superheróis Faz parte Faz parte Entretenimento Entretenimento Mas quando tu vês Um filme bem feito Com conteúdo É Forca-se Esse filme está Já tive a saudade De ver um filme assim O fim Horrível Não souberam Dar conta do fim Do que? Da plataforma Já estou com um pé atrás Não, mas vou ver Deve naquele filme Nove e meio Porque o fim Eu gosto da fotografia Lindo Lindo Sempre o trailer que eu vi A fotografia está Graff-taking por completo Está muito Nós vamos fazer uma coisa nova também Já estou aqui com o metalomóvel À mão E foi Pronto Nas pesquisas Eu gosto sempre de ir aos Instagrams das pessoas Porque é as coisas mais fáceis e rápidas de publicar E etc Eu tenho aqui duas fotos de cada um Que eu gostaria de ter alguma explicação E também os nossos Ouvintes e Espatadores do YouTube Certamente também querem ouvir a história por trás destas imagens Vamos começar ali pelo Luís Tu vejo Hot Ones Vejo Hot Ones Vejo Hot Ones Pronto Explica-me isto Isso foi Espetacular Como podem ver Uma cor Um sonho realizado Portanto A descrição Para mim Estavas melhor Aqui Estás agora Sim Sim Sem dúvida Isso foi na gravação da série O Regressos dos Nunca Foram Xper Uau E Como foi a sensação? Sentiste leve? Não me deixe like Não pôs Estou a pecar Mas sim Ah mas Foi fixe Nós tínhamos uma foto Muito melhor do que essa Mas só que eu nem pus Que estava em cima E estava com as pernas assim Abertas Ok Era um bocadinho Estava mais hardcore Mais 18 Não Estava mais nojenta mesmo Do que essa Muito bem Muito bem Mas foi nas gravações Da série Estás com um filho bem interessante Aqui O Sr. Biod Agora vamos Em contraste Temos aqui o Jesus Cristo na cama Não sei Não sei o que é que tens a explicar Mesma série Estavas muito cansado Mesma série Pode Sim Ok Mesma série Portanto esta série foi mesmo forte Deve ter sido a série que deu mais luz de cabeça a gente fazer Quem ó tem ação Hoje no regresso dos que nunca foram Às 21h40 E simplesmente foi Para promover a série Não fui nada especial Botei-me assim E não me lembro quem que me trouxe a foto Acho que fui no hotel Acho que fui no hotel No Orca Praia Muito bem Mas de facto foste inspirado por alguma Pelo cristianismo Ou nem por isso Não A minha educação é completamente cristã Andei nos salesianos E isso tudo E então se calhar é por aí Sou mais cristã O Alex é muito bom A cantar Eu também gosto sempre É só boda-bom cantar músicas de igreja Ah sim Queres dar aí um Posso dar Ó morte Sempre vencedora Onde está agora A tua vontade Prepare-se agora para te participar Eu acompanho porque também fui a Colt Durante muitos anos Eu não Eu fui a ovelha negra da família Todos foram catequistas Eu não acompanhei porque de facto também não Não tenho a minha infância Não houve nada Não faz também isso é? Não Não de tudo Alex a gente comunhou que não havia problema nisso Não havia Para mim não és cristão Não és ninguém Ele é tipo a Irlanda do Norte E nós somos a Irlanda A Irlanda normal É pá Somos alternativos aqui não Mas é tu no velho Claro que sim Ele é vegan És vegan Não sou nada Eu acho que vi qualquer coisa Estou é vegan nada É paleo Não sou ainda más alternativo É pescatariano É só peixe Ai meu Deus És pescatariano É pescatariano sim Gosto de pescar e tal Eu também gosto Gostas de pescar? Só pesquei duas vezes na minha velha Mas adorei aquilo Gosto de pescar Paz vê Gosto de pescar Vai carazes Gosto de pescar garim Há anos Há anos Já há anos Gosto de pescarte 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 na Madeira Sabes onde é que se pesca Um bom peixe-gato Num supermercado Nem tens no supermercado É o que? Congelado Tens filhete de peixe-gato Congelado Congelado Olha então Temos 2% da tempo E quanto tempo De gravação já? Isso é o fim do mundo Ou o fim do problema? Eu já fiz Quantas vezes? Já mostrei Ok Então vamos Talvez encurtar Isto mais Tenho aqui mais duas fotos Porque eu gosto sempre De ver As poses Que as pessoas fazem À frente do espelho Porque quase toda a gente Tem uma foto no espelho Eu não tenho E de facto Temos aqui Hoje com uma foto no espelho 2015 Barcelona Assim com Uma pose Sexy Parece uma pose sexy Mas fui mais para mostrar O grande equipamento Eu não sou fã do Barcelona Mas sou fã do Do nome que tinha atrás Que é do Ronaldinho Ok Sou grande fã do Ronaldinho Sou muito apreciador do futebol E eu acho que o Ronaldinho Foi um dos melhores jogadores Da história Até agora Do futebol E é mais por isso Eu nem sou fã do Do Barcelona Mas comprei Mais pelo Ronaldinho Gaúcho Tu apanhas-te uma fã Muito bem Sim De facto Tenho aqui uma foto De Ah Tinha que estar com o Luís Exatamente Qual foi aquela peça Foi tirada por ti Portanto é como se fosse Uma foto tua Depois do fim 4 litros Arroba 4 litros E ainda não ficaste ali Luís Eu sei qual foi essa peça Não sei Estamos a ir Malto Estamos a ir Muito bem Para onde Tira a bateria Seguimete Outra vez E continue Finalizo Finalizo para aquela Para a minha Este está ok Este está ok Perfuntei Ok Pronto Muito obrigado Por terem vindo aqui Ao Relampada Por serem as pessoas Que estranham este sofá Obrigado Acho eu Acho que estranharam o sofá Pelo menos aqui Em cima de palco Assim o fizeram Está-se bem Andréia Está-se bem Espero que tenham gostado Desse lado também Vocês partilhem isto Dar aqui a conhecer Rápido Acabar a bateria Rápido E pronto Fiquem por esse lado Vamos ter mais convidados Nas próximas vezes E mais bateria E mais bateria também E um brinde final Pessoal Um brinde Muito obrigado Por a vossa presença Nós tínhamos um convite Do Joe Rogan Mas de seus virem Oh wow Ok Portanto Rápido 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 Força pessoal Rápido 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 Rápido